Fala galera, aqui tá falando, eu tô com o nosso Charfur da Rua, trazendo mais um vídeo pra você E é Charfur da... Pois é galera, eu fui assistir o vídeo Esquadrão da Mora Esquadrão Suicida E o filme galera, é muito, muito, muito show Assim, pobre é um bicho que precisa ser estudado, entendeu? Tipo, eu tava aqui em casa de boa, aí dois amigos meus chegou, né? Rapaz, vamos assistir lá o filme com a gente, lá no cinema e tal Aí eu falei, qual o filme tá passando? Aí ele falou assim, Esquadrão Suicida Aí eu falei assim, quanto é que é? Aí ele falou, é oito Aí eu pensei, né? É oito reais? O bolo tinha nove reais na carteira, né? Aí eu peguei e corri lá no cinema Corri não, fui de moto, né? Aí comprei, né? O ingresso e vim pra casa Porque a sessão que tava tendo, a única que tava liberada Era de dez horas pra frente, né? Daí a gente pegou de dez horas Que a mais cedo tava esgotada Tá, quando foi dez horas a gente foi assistir o filme Cara, uma das coisas que eu mais odeio em cinema É aquelas propagandas Cara, bicho, aqui dali é muito chato Tipo assim, eu acho que se o filme for duas horas de filme Uma hora é de propaganda É uma coisa chata pra caralho E eu não aguento passar muito tempo assistindo propaganda Até mesmo aquelas propagandas eleitorais Que é outra bucha aqui, ave maria Que dali só pode ser quando o cara tá com muito pecado Aí Deus diz assim, ó Eu vivo e seguro e vou assistir o propaganda eleitoral Pra cagar os seus pecados Eu odeio propaganda Mas odeio assim, né? Porque no YouTube tem as propagandas, né? E vocês têm que assistir, né? Então galera, eu fui assistir lá E o filme já começa Já começa na... Matando todo mundo E aparece uma mulher Uma mulher, uma morena Uma senhora morena Que ela é a mais enxerida de tudo, entendeu? Tipo assim, ela manda em tudo Ela manda no exército Ela manda no filme inteiro No filme inteiro é ela que é a chefona Eu pensava que aquela mulher Pra quem ainda não assistiu o filme Eu pensava que ela era apenas uma mulher comum Entendeu? Assim Mas não que ela tenha poderes Que eu também não sei Porque no filme não é uma moça Mas que ela tem uma... Uma pontaria boa ela tem E ela é retada também Ela é foda Ela é tipo minha mãe, entendeu? Aí aparece lá Já... Tipo assim, no começo do filme Aparece todos os integrantes Da Esquadrão Suicida Presos lá numa... Numa prisão de alta segurança Para mutantes, eu acho, né? E aí acontece que Apenas um deles Que é o Coringa, né? Que o Coringa é o Coringa É o cara mais foda Que tem, né? O mais chato O mais enxerido E o mais foda Porque o bicho é muito louco, né? Aquele cabelo dele, cara Show demais Acontece que Essa mulher que eu falei Que ela é o demônio Ela pega E ela vai atrás de capturar Todos esses caras Ela pede ajuda De nada mais Nada menos Do que O Homem-Mossego O Batman O Homem-Mossego O Batman Ele consegue pegar Todos os caras, entendeu? É, o Homem-Mossego é foda, cara Ele pega qualquer mutante Se ele quiser, né? Menos o Superman E aí acontece que Quando ele vai capturar O Coringa Ele não consegue Porque o Coringa é foda, né? E tal O Coringa ele tem As coisas de escapar E tal Eu não vou contar Eu não vou contar muita coisa Para vocês poderem ver O vídeo no... Né? No cinema, né? Não sei se já passou Na cidade de vocês Porque aqui é o Acre, né? Aqui então já passa as coisas Tipo um ano depois Aí vem pra cá O filme Pois é, galera E um dos componentes Do grupo É o Capitão Boomerang Ele pega o Boomerang Ele tem uma facilidade Muito grande De usar aquele negócio lá E de matar vilão, né? Mas ele é um vilão também Assim, né? Eu acho que deve ser um vilão Quase do mal E quase do bem Assim, na verdade E assim Eu não gostei muito dele Eu achei ele meio parado Assim Mas ele é muito foda também Aí também tem o... Tem aqui a Magia Que é uma mulher Que ela é muito show, cara Ela tem uns poderes Muito loucos Ela é uma bruxa E ela tem muito poder, cara Aí no filme Ela encontra... Ela consegue libertar Os irmãos dela Que ele é tipo assim Um... Um metido assim É... Robótico Com uma coisa do Satanás Assim, uma coisa meio louca Assim E quando eles se juntam Eles ficam muito fortes Só que ela... Ele tem mais poderes De que ela, eu acho Porque ele tipo... Ele... É como se fosse... Ele fica como se fosse um guarda dela Entendeu? Tipo, protegendo ela E ela tem um negócio Do coração dela Que tipo... Se você pegar o coração dela Você tipo... Domina ela Entendeu? Essa mulher E ela é muito foda também Um dos personagens que eu gostei Mas é a que eu mais gostei E vocês vão saber aqui Aí também tem a Katana É uma personagem... É... Japonesa, né? Que ela usa a Katana, né? Aquela espada lá Que parece que eu... Pelo que eu entendi A Katana que ela usa Teve um conflito Acho que na cidade dela, né? E a Katana que ela usa É a Katana que mataram O marido dela E parece que o marido dela A alma dele Foi pra Katana Então ela usa a mesma Katana Que alguém matou o marido dela Eu não gostei muito dela Achei ela assim Meio besta assim Entendeu? Assim... Ah, eu não gostei Eu não gostei Aí também, galera Tem um frag Rick Flag Se eu estiver errado Me corrijam Ele é um cara Muito louco, cara Não tem muita cor Pra falar dele, não Aí também tem, galera O Alequina Que também é muito show Ela E é a que eu mais gostei Ela... Tipo assim, galera Ela é a mulher Do Coringa Entendeu? E acontece que no filme Essa menina Ela era tipo Uma pessoa de advogada Eu não sei muito bem Dizer como é que é E acontece que ela tava Tipo dentro do caso Do Coringa Que ele tava preso Na prisão e tal Aí ele faz Ela se apaixonar por ele E ele transforma ela Na mulher Coringa E foi a que eu mais gostei Porque eu achei ela Mais descolada do filme Entendeu? Ela e o Will Smith Que também faz parte do filme Que é um dos caras também Principal do filme E muito louco, cara O Will Smith Ele é o pistoleiro É o cara mais foda Do filme Ele é o pistoleiro E ele não erra Nenhum tiro, cara Sério Não erra nenhum tiro Tipo Ele consegue acertar Sem tiro Num mesmo lugar Entendeu? Ele é muito louco Eu gostei muito do Will Smith Também tem o Crocodilo Que ele é muito foda também E tem muitos outros aí, né Que eu não posso falar todos Porque senão vai perder A graça do filme Você tem que assistir também E acontece que Eu vou contar aqui Uma parte aqui do Will Smith Que ele pega a arma lá E começa lá E a mulher do cão Que eu falei Ela pede pra ele Mostrar a habilidade Pra poder fazer um trato lá Aí ela dá um monte de arma Pra ele numa mesa Aí ele pega todas as armas E tem uns bonequinhos lá no fundo Aí ele não erra um tiro Tudo é no mesmo buraquinho Acerta tanto no buraco Que... No buraco, né No buraco do... Cor lá Que fura lá o cor de ferro Lá no buraco Pois é, galera O filme é muito louco Agora uma das coisas lá Que eu achei muito assim Tipo assim Deu pra ver que é nítido aquilo Acho que... A maioria dos filmes é assim, né Eles vão tipo pra... Capturar a mulher lá, né A mulher que diz que é do cão E acontece que Nessa parte que eles vão capturar ela É... Vai uns caras lá Que é ser humano normal, né E aí eles começam a dar... É tipo como se fosse uma guerra Assim, né Que os bichos lá atacaram a cidade, né E aí eles vão atrás de capturar Num prédiozão lá Alzão Aí acontece que Na parte lá do tiroteiro Acontece que a bala não acaba nunca Desses caras, entendeu Tipo é o filme todinho E eles atirando pra cima e pra baixo E... E a bala deles não acaba, cara Não acaba Eles nem pegam pra... Tipo pegar aqui pra colocar outro cartucho Pelo menos pra dizer assim Cara, eu enjoei desse cartucho aqui Coloca outro Mas não acaba nunca as balas deles Então é isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo É... Se você não é inscrito no canal Se inscreve Deixa o gostei, galera Não se esquece Deixa aquele gostei E comenta aí Se você já assistiu Esse quadrão suicida E é nóis E é nóis